Conheça os modelos de acabamento faca padrão dos cartões de visita. Ter um acabamento gráfico em qualquer material de divulgação é ter acima de tudo um material diferenciado e mais profissional. É uma das escolhas mais comuns de acabamentos gráficos para impressão de cartões de visita. É o uso das facas padronizadas, sem necessidade de criação por você, parceiro. Aqui na Zap você encontra diversos modelos como opção para diferenciar os impressos dos seus clientes. Confira! Modelo faca 2 e 4 cantos Modelo faca oval Modelo faca cintada Modelo faca folha Modelo faca coração Modelo faca ponteira Modelo faca semicircular Não sabe como escolher este acabamento? A gente te ajuda! Confira o passo a passo a seguir. Primeiro passo Escolha um modelo de cartão de visita dentre os vários que a Zap oferece. Segundo passo Na aba acabamentos Escolha dentre as várias opções de faca padrão. Terceiro passo Agora É só adicionar a sua arte enviando o tipo de arquivo de sua preferência. Escolha o tipo de entrega e finalizar a compra. Viu como é fácil? Acesse o nosso site agora mesmo e confira todas as opções. Viu como é? Viu como é? Viu como é? Viu como é? Viu! Obrigado.